Olá pessoas brilhosas, hein? De mole, mole, hein? Come back to meu, seu nosso tchetsen E hoje, nesse vídeo de terça, eu estou aqui com cara lavada, não é mesmo? Pois é, pra falar de assunto super importante pra você Se você é uma daquelas pessoas que sofrem com esse fio Que, poxa, Carol, ele não é liso Ele não é ondulado, ele é estranho Ele tem uma ondulação estranha Ele parece um arame, Carol, meu Deus Ele não define pra nada, ele não é liso Ele não é crespo, ele não é cachado, ele parece um arame, esse fio Eu estou de saco cheio com esse cabelo, desse jeito Se você possui fios assim E você não sabe o que são eles E como proceder pra dar fim a eles Eu vou falar tudo nesse vídeo hoje Vou lhe apresentar o Lier, o Scabier Pra quem não conhece Então, se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo, inscreva-se E assina o nosso famoso TV pra saber que dias que eu vou aparecer aqui Com assuntos cabelísticos Então, o negócio é o seguinte Desde a minha infância, com meu cabelo virgem Eu já sofria desses fios Que são fios que ele não é ondulado, ele não é crespo Ele não é liso, ele é um frio Um frio, não é um frio Ele é um fio extremamente grosso Ele é um frio indefinido Ele é estranho Muitas das vezes ele é opaco Ele é um frio que não é muito legal E que naquela época, quando eu era criança Minha mãe falava que eram os cabelinhos de arame Ela falava assim Você puxou isso do seu pai? O seu pai que tem esses cabelos de arame aí Que você tem na sua cabeça? Essa parte da minha família não tem esse cabelo de arame? Esse cabelo de arame é o cabelo que veio aí do seu pai Pergunte a ele o que é esse cabelo de arame Porém, depois de muito tempo aí na internet E assistindo vídeos de transição capilar De crespas escacheadas Surgiu a seguinte frase Escabe ré O escabe ré Ele é nada mais nada menos Do que esse fiozinho de arame Que eu tinha a cabeça cheia quando eu era criança E que eu ainda tenho hoje Que meu namorado também tem no cabelo Aliás, ele tem muitos Então hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Do cabelo dele Do escabe ré Da lente de aumento Que a gente utilizou Pra fazer o diagnóstico desse escabe ré E como você pode acabar com esse problema Então o escabe ré Que seria esse fio aí Ele tem partes mais grossas Ele tem partes mais finas Ele faz assim Ele não tem ondulação Ele é um fio indefinido mesmo Ele surgiu na transição capilar Ele foi um assunto que foi muito falado Na transição capilar Principalmente de crespas e cacheadas Porém, isso não é uma exclusividade de crespas e cacheadas Mas por que ele aparece tanto? Rezam aí os especialistas Reza a lenda aí Reza a lenda não Rezam os especialistas aí E falam que o escabe ré Ele é um cabelinho de cicatrização Ou seja Você fez química no seu cabelo Você tinha alisamento Você tinha descoloração E de repente você deixou O seu cabelo totalmente virgem Crescer de novo Você tá na transição Então esse cabelinho Ele tinha ação de química E agora ele não tem mais E meio que ele está danificado E ele está cicatrizando E aí ele nasce dessa forma Sem definição esquisito Já outros especialistas falam Que não Que a química Ela não é aplicada no couro cabeludo Que ela não penetra no couro cabeludo Então que esse escabe ré Seria uma coisa natural Como em todo pelo do corpo Por exemplo Você tem alguns pelinhos Que nossa São tão ralinhos Mas alguns outros são grossos Alguns outros Nascem dois juntos Uma coisa super estranha Alguns especialistas falam Que isso é normal E que tem em todo cabelo E os outros especialistas Falam que não Como hoje a gente trata Com micromoléculas Nanomoléculas Elas podem sim Entrar aí no couro cabeludo E danificar Esse folículo Digamos assim Esse cabelinho Nascer errado Então muitas crespas E muitas cacheadas Em transição Sofrem com esse escabe ré Mas eu Sempre tive escabe ré Na infância E eu não tinha cabelo Descolorido naquela época O Rodrigo Ele é descendente de japonês Ele nunca fez Uma descoloração no cabelo Ele nunca teve Uma química alisante No cabelo O cabelo dele é liso Natural E ele tem vários escabe ré Vários Inclusive vou mostrar aí Pra vocês O escabe ré do Rodrigo A gente conseguiu pegar Uns brancos dessa vez E é interessante Que a gente conseguiu Colocar num fundo preto E vocês vão ver aí Na lente de aumento No microscópio Como esse escabe ré Ele é danificado Como que ele é um fio Totalmente estranho Olha como é esse fio Ele é totalmente estranho Ele é danificado Ele é um fio quebradiço Ele é um fio denso Esse do Rodrigo São vários fiapos juntos É coisa de louco Olha como as pontas Dele são quebradiças Olha que cabelo Totalmente estranho Mas o Rodrigo Ele também tem Alguns fios naturais A cor natural do cabelo Dele que é preto Que também é assim Hoje a gente não achou Mas hoje a gente achou Um escabe ré meu E eu vou mostrar Na lente de aumento Aí pra vocês também Como é esse escabe ré Então esse meu cabelinho Eu sempre tenho Aglomerado na parte De cima do cabelo Sempre aqui na parte Cucuruquística E eles são fios Muito grossos mesmo Então você faz chapinha Você faz escova Esse fio Ele não se define liso Se você finalizar O seu cabelo naturalmente Ele não fica ondulado natural Ele não fica um fio bonito Porque ele é um fio Meio danificado E vocês vão perceber Que tem partes dele Que são mais achatadas Partes mais finas Partes mais grossas Ele é totalmente irregular Quando você pega ele na mão Você sente que ele é um fio Totalmente Parece um arame mesmo É por isso que minha mãe chamava de arame Quando era criança Ele é um arame Ele é irregular Ele é um fio estranho E isso não é exclusivo Só de cacheadas e crespas Eu acho que isso pode Eu vou Digamos assim Concordar com alguns especialistas Que falam que isso é uma coisa Natural dos fios mesmo Eu acho que também Por conta de miscigenação Nós somos um país que Uma pessoa não tem um cabelo Igual na cabeça Todos Tem partes diferentes Eu tenho as partes aqui de baixo Que são partes mais onduladas Eu tenho as partes aqui de cima Que são partes mais lisas Eu tenho cabelos mais finos Eu tenho cabelos mais grossos Tem pessoas que tem 3, 4 ondulações Diferentes numa cabeça Por conta da miscigenação Que nós somos um país De diversidade cultural Muito grande Então a gente tem essas misturas Eu creio que esses cabelinhos aí Eles podem ser realmente De um fiozinho Que tá nascendo ali Daquele bulbo Digamos assim Que tá errado Sabe? Ele codificou errado A codificação dele tá errada Era pra ele ter nascido De um jeito Ele nasceu de outro Agora Se você Tá passando por transição E se você não suporta esse fio Porque tem muita gente Que vem reclamar comigo Eu não suporto A minha cabeça é cheia deles Eles não ondulam Eles não cacheiam Eles não tem forma nenhuma Eles não ficam lisos O que que eu faço? Existem algumas dicas Que alguns especialistas E algumas pessoas acreditam Que funcionam E que eu vou falar pra vocês Que eu vou tentar fazer no Rodrigo Porque pra mim Conversando hoje com a minha mãe A gente chegou a um diagnóstico final De que funcionou Que é a umectação E a hidratação A umectação Você vem com óleos puros A umectação é uma etapa super chata Que você fica com a cabeça Enstebada de óleo A galera que tem cabelo oleoso Como eu Que frita a coxinha Não gosta de fazer umectação Porque acha Que o óleo vai ficar impregnado Que você não vai conseguir retirar Então se você ainda tem dúvidas Sobre umectação Eu vou deixar um vídeo Aqui em cima Pra você assistir Clica aqui em cima Na bolotinha Pra você assistir Tudo sobre umectação Você vai pegar um óleo vegetal puro O interessante é que seja puro E quando ele contém silicone Quando ele contém petrolato Quando ele é um produto refinado Ele não tem propriedades muito boas Pra ele agir ali naquele couro cabeludo Tá? Então o ideal é que ele seja um vegetal puro mesmo Por isso que tem gente Ai Carol Mas eu amo passar óleo de soja no cabelo É um óleo refinado Não é um óleo interessante para isso Se você tá preocupado com o Scab Hair de verdade Procure óleos vegetais puros Óleos puros mesmo Se tiver silicone Se tiver alguma outra coisa junto Na fórmula desse produto Ele é finalizador Ele é pra outras coisas Ele não é para umectação E aí o que você vai fazer? Umectação Você faz Aplica Faz a massagem Depois faz a hidratação No seu cabelo normal E conforme for passando o tempo Você vai perceber Que esses Scab Hair Eles vão diminuindo mesmo Tá? Só que não é uma coisa do dia pra noite Demora mesmo Requer um trabalho E eu percebi Que eu tinha muito Muito Scab Hair Era aqui atrás Quando eu era criança Eu tinha muito aqui atrás E hoje eu e a minha mãe Fomos procurar E cadê esses Scab Hair? Cadê? Hoje foi difícil a gente achar um Scab Hair Então essa semana Eu achei um super grosso Eu tirei E postei lá no meu stories E todo mundo ficou chocado Poxa eu também tenho Eu achei Que isso era uma coisa Exclusivamente minha Do meu cabelo Calma Todo mundo tem o Scab Hair O Scab Hair existe Ele seria esse fio Que tá nascendo aí Indefinido Porém você pode fazer Umectação Pra você tentar melhorar Eu percebi Que realmente fazendo Umectação Durante esse tempo Umectação Durante esse tempo Resolveu Porque agora eu estou tendo Poucos Scab Hair O que mais eu tenho aqui É nessa parte Cucuruquística aqui de cima Quando eu era criança Eu tinha muito Scab Hair Aqui atrás Na época de química Eu não me lembro muito De Scab Hair Depois do pós química Eu não fiz mais Descoloração Diretamente do couro cabeludo Então a gente sente O cabelo nascendo naturalmente Então eu tinha até Bastante Scab Hair Porém Devido sim A umectação Que era coisa que eu não acreditava Eu falava assim Ai gente Se essa é balela Porque o óleo Ele não tem poder penetrante E etc Porém Parece que funcionou Então poxa É uma coisa que é chatinha De fazer Umectação Ai cara Eu não gosto De ficar passando óleo No couro cabeludo Mas pode ser que resolva Eu acho que você não tem nada A perder Tentando aí umectar Esfoliar o seu couro cabeludo Faz uma esfoliação Sempre limpando O couro cabeludo Pra que esse fio Ele nasça mais saudável Sempre também Procurando hidratação Faça hidratação No seu cabelo Pra que melhore O aspecto desse fio Então se você passou por química E antes você não tinha esse escabiré E agora Tô livre da química Carol Tem muito Muito escabiré Eu estou morrendo do escabiré Calma Porque ele é temporário Provavelmente Fazendo umectação Fazendo hidratação Uma hora ele vai parar de nascer assim Vai parar de nascer Digamos assim Danificado Agora Se você é como o Rodrigo Que nunca passou uma química no cabelo Nunca teve uma descoloração Aproveita Faça umectação também Que você não tem nada a perder Vamos fazer umectação Pra gente descobrir Realmente se esse escabiré Se esse folículo Que tá ali Ele pode melhorar E crescer Um cabelinho mais definido Então o escabiré Acontece Não precisa de desespero Sair rancando Raspando cabeça Teve gente que já falou pra mim Que rancam todos Que raspa a cabeça E nasceu de novo Não é assim Que a gente vai Tratar o escabiré E a outra coisa É que mesmo que você faça tudo isso Mesmo que você seja o Rodrigo Que nunca fez química no cabelo É descendente de japonês E aí você faz a umectação E esse cabelo continua nascendo dessa forma Após muito tempo O negócio é aceitar mesmo Porque é fiozinho mesmo Que tá nascendo danificado E eu acho que não há Porque desespero E quando a gente aceita uma coisa Aquilo que o pessoal fala Aceita que dói menos Quando a gente aceita A gente começa a ficar mais tranquilo Então eu aceitei muito o escabiré Quando eu era criança Eu tinha pavor Eu era horrorizada com o escabiré Depois que eu fiz química Ele sumiu Depois ele voltou Hoje eu sou de boa com o escabiré E melhorou bastante com a umectação Mas não há necessidade de desespero Isso é uma condição normal Que acontece com muitas pessoas Mesmo que o seu cabelo seja virgem Mesmo que o seu cabelo seja descolorido Com química Isso é uma condição realmente normal É que nem frizz É uma condição normal, gente Não é Ai meu Deus, Carol Eu vou viver livre de frizz Difícil Porque o cabelo tem frizz Seja cabelo cacheado Cabelo cacheado Cabelo ondulado Cabelo crespo, né São cabelos que tem bastante frizz mesmo Até cabelo liso tem bastante frizz O meu cabelo É um cabelo volumoso E tem bastante frizz Então frizz O escabiré é uma condição normal do cabelo E a gente começa a trabalhar aí, né Vamos trabalhar aí Pra gente aceitar isso Porque vai doer muito menos But Aposte aí na umectação Se você realmente acha que Isso é um problema Meu Deus, eu não consigo viver Carol Eu preciso dar um fim nisso Trabalha na umectação Que pode ser que daqui a um tempo Isso melhore sim, tá certo? Espero que todos tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Desses takes especiais Em câmera Aumentada aí, né Aumentada pra tu Isso é equipamento Que a gente tá tentando trazer pro canal Pra melhorar sempre os vídeos E diagnósticos capilares E trazer uma coisa mais bacanuda Pra tu interagirem conosco, tá certo? Conosco com quem? Comigo e Deus, né Com Deus que a gente faz esse canal Na fé de Cristo Então é o seguinte, gente Já deixa o like Com a dublivosidade Se você gostou desse assunto de hoje Se você não sabia Que o nome era escabiré Você também chamava de cabelinho arame Se você tem alguma dúvida cabelística Que eu ainda não foquei nesse canal Poxa, Carol Tá faltando você falar um pouquinho disso Deixa aqui embaixo nos comentários também Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau